140 profissionais e estudantes voluntários se uniram para atender de graça mais de 400 pessoas com tratamento dentário. A ação acontece no setor Estrela da Alva, na periferia aqui da capital. A devolução da dignidade e autoestima em forma de sorriso que surpreende todo mundo. Olha aqui. Há um ano, a Raíssa, que tem 27 anos e a mãe de 7 filhos, não sabia mais como era sorrir. Ela sentia vergonha porque tinha uma falha de um dos dentes. Vergonha de conversar com os outros, de rir perto dos outros e de sair para os lugares. Uma amiga soube da ação solidária e avisou. A dona de casa estava ansiosa pelo resultado. Está com friozinho na barriga? Estou, muito. Expectativa mil. E foi por causa de histórias como a da Raíssa que a Eliane resolveu criar a ONG Missão Sorriso. Há 26 anos atrás eu era essa paciente com dor, sofrendo muito. E eu sei o tanto que isso é difícil, né? Eu me casei com um dentista, meu esposo é dentista e a gente empreende na área de odontologia. E eu sempre vi a odontologia como algo que cura, que sara a vida das pessoas. E eu fui duas vezes para a África e na última ida para a África eu falei, não, eu quero fazer isso em Goiânia. E começamos de forma muito simples, porque tudo que eu senti um dia é o que a gente quer proporcionar para eles, né? Tirar a dor, devolver a dignidade, o sorriso, através daquilo que a gente tem hoje, né? Essa união de força dos dentistas e assim surgiu a Missão Sorriso, né? Extrações dentárias, que é para tirar a dor. Vai ter a parte de próteses, que é um dos laboratórios que está aqui também com a gente, fazendo as próteses, que é devolvendo o sorriso. Indo tirando a dor e não tentar arrancar o dente. Vai ter palestras para as crianças, escovações para as crianças ensinando a escovar, limpezas. São 140 profissionais, entre dentistas e estudantes de odontologia, para atender 400 pessoas nesta edição do Missão Sorriso, aqui no Estrela d'Alva. Além dos cuidados com a saúde bucal, o pessoal também preparou aqui, ó, o Mercadinho Solidário, que faz a distribuição de roupas, alimentos e também uma brinquedoteca para as crianças. Os próprios voluntários trazem as doações, a gente ganha as doações e as pessoas, montam a lojinha e elas pagam a nós tudo aqui com sorriso. Então elas ganham um cupom hoje na entrada da ação, com sorrisos, elas escolhem roupa, escolhem as doações e levam para casa, né? Além do sorriso, comida, alimentos também e roupa para ela sair daqui com a vida mudada. Juliana é dentista há 15 anos e foi uma das voluntárias do evento. Ter empatia, o amor pelo próximo, se dedicar pelo menos um dia do mês para poder estar fazendo essa parte voluntária, para estar apadrinhando alguém, para estar trazendo sorriso, para estar trazendo alegria. Eu acho que a gente se sente leve, sente dever cumprido mesmo. Agora chegou a hora de ver como ficou o novo sorriso da Raíssa, com a prótese feita ali mesmo, na quadra esportiva da Escola Municipal Marcos Antônio Dias Batista. Agora você vai poder voltar, ter vida normal, sair com seus filhos? Vou poder passear com eles, né? Sair para comer fora. E autoestima? Melhorou, bastante. Música O que é isso?